Uma curiosidade, o que é ser rica, na sua opinião? Quando uma pessoa se fala assim, essa pessoa é rica. É, então, eu falo sempre que a riqueza depende muito do padrão de cada um. Mas pra mim, ser rica é você não se preocupar com contas. Ou, você entra numa loja e não pergunta quanto é, aí você já tá rica. Só vai escolher. Você vai pra Paris, numa loja bacana, e fala, não pergunte, eu quero isso, isso, isso. Mas eu já tive essa sensação de ser rico. Na 25 de mais. Não, na loja de 99. Eu fui na loja de 99, é só botar no carinho. Exato. É isso que eu falo, a riqueza depende muito, né? É, isso aí é o que dá pra dizer. Tipo, depende muito do padrão de vida de cada um.